Com o nosso querido Lucas Padula, nosso correspondente em São Paulo. Vamos dar uma olhada como é que tá o topete dele hoje, que ele é um namoro com esse cabelo dele, rapaz. Cadê ele? Cadê? Lucas Padula, rapaz, o topete do homem tá em dia. Tá impecável. Ele agora, ele ganhou um óculos assinado pelo Erlan Bastas, e aí ele mudou completamente o visual dele. Óculos by Erlan. É pra poder enxergar melhor, não tem o... da historinha lá, é da Chapeuzinho, né? Porque os olhos estão tão grandes, é pra poder enxergar melhor. Você não tem cara de lobo mau não, viu? Você não tem cara de lobo mau não, viu? Ainda bem, né? Ainda bem que eu não tenho cara de lobo mau, já pensou? Agora, sobre o topete, não, ele tava maior, só que como falaram pra mim assim, vamos participar do crime e castigo, aí eu fiz assim, ó. Aí abaixou, porque tem a regra do contrato, que após 15 centímetros, eu perco parte do salário, porque esse título pertence ao Renato Montanha. Então eu tenho que diminuir o topete, entendeu? Ô Padula, o que você tem aí de destaque pra gente? Ô Renato, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leia, satisfação em você falar com você. A Leia, acho que eu nunca tinha falado, né Leia? É isso, sou estreante hoje por aqui, pra levar muita informação e claro, manter o cidadão, você de casa, sempre bem informado. Cuidado com o Padula, Leia, ele é perigoso. Ai, eu tenho que ter cuidado com ele, por quê? A língua dele é venenosa. Ah, entendi. Nossa, Renato, falou se fosse eu. Eu tô achando que tem uma rixa de topetes aí. Claro, falou o Renato, aquele que vinha fazendo críticas afora. Eu não vou falar porque, falando isso, cadê ela? Tá de folga de novo. A Elis tá cuidando da voz, cantora de ópera, é assim. É isso. Letícia, pode arrumar, por gentileza, uma foto da Elis. Vamos colocar o cartaz. Estou oferecendo uma recompensa pra quem achar a Elis Lopes. Todas as cestas ela tem desaparecido, eu acho que ela tem ido pra aquela fazenda dela, que o Renato sempre falou, hein. Já que você tocou no assunto, né, eu não sou X9, mas já que você tocou no assunto, a Elis, o médico fala assim, Elis, fica em repouso, ela vai repousar no restaurante. Tu já viu isso, Padula? É porque ela precisa estar forrada, ela precisa estar bem alimentada pra poder repousar. Tomando champanhe, Padula. Tá de preferência. Que absurdo. Procura a Celi Lopes, hein. Então nós vamos procurar. Vamos que vamos, Renato. Senão a Letícia vai mandar a gente embora, hein. Oi. É só dar um Kit Kat pra ela que tá tudo resolvido. Ah, então você, por gentileza, eu vou te mandar o PIX, você paga o Kit Kat pra ela por mim, porque se eu mandar não vai chegar inteiro, ainda mais com o calor que São Paulo tá registrando, pelo menos nos próximos dias, até domingo, há uma previsão de aproximadamente de 37 a 38 graus, que o povo tá assustando, o povo tá achando que vai pegar fogo nas matas, que o pessoal vai derreter nesse sol. Só que pra quem fez no ano passado, a gente mostrou, inclusive, uma reportagem aqui no Crime e Castigo, a gente falou sobre as altas temperaturas que no ano passado foram registradas. Se não me engano, chegou a próximo a 39 graus. Só que o pessoal tá com medo, né. Ô, meu amigo. Se eu mandar um chocolate daqui até lá... Ô, Padula. Tá ouvindo? Ontem à noite aqui choveu bastante. Hoje de manhã já tava fazendo 40 graus, meu amigo. Você tá achando que isso aí impressiona a gente? Pela manhã. Pois é, pois é. Mas o pessoal aqui já tá... Alerta máximo o negócio aqui, viu, pra falta de temperatura. O negócio aqui diz que vai pegar fogo, viu. Ainda bem que eu vou ficar em casa no final de semana. Aí você vai gastar energia, né. E é tudo certo. Nada, não. Por exemplo, agora eu costumo deixar ligado aqui, mas eu desliguei. Eu tô usando luz natural, 100% natural. É. Tá vendo aí? Muito bem. Mas vamos que vamos. Qual que é o meu primeiro assunto? É sobre o caso, o assalto, é isso? Você que manda. Então vamos começar com o assalto, Letícia? Vamos, aí depois a gente vai pro VT, pode ser? Renato, olha as imagens que nós vamos trazer a partir de agora. Aconteceu na saúde aqui em São Paulo, um dos bairros mais movimentados. Bem próximo ao Jabaquara, onde tem aquela conhecida rodoviária, né. São casos de assalto, Renato, que a gente tem registrado nos últimos tempos aqui em São Paulo. Esse caso específico que a gente vai trazer, aconteceu na última quarta-feira, quando um morador saía pra caminhar. Ele acabou sendo abordado, então, por esse motociclista bandido, juntamente com o seu comparsa. Eles estavam ali por essa rua, aqui no bairro da Saúde, quando abordou, então, esse morador que estava indo caminhar. Ele entregou ali celular, carteira, aliança e depois acabou sendo, acabou indo embora. Na segunda imagem que a gente vê, aparece um homem de mochila e camisa branca correndo e os mesmos bandidos, Renato e Leia, abordando essa vítima aí. Na verdade, quando a vítima tenta correr, eles aceleram a moto e começam a perseguir essa vítima. Quando a vítima percebe que os bandidos estão armados, ele para e entrega os seus pertences, que dentro tinha notebooks, aparelhos, celulares ali. E acaba, então, entregando essa bolsa pra esses bandidos. Esse caso, na verdade, nessa rua em específico, os moradores na qual eu conversei, dizem que é muito comum ter pelo menos dois a três assaltos por dia. Por dia. Então, os números são preocupantes. Eu, inclusive, entrei em contrato com a Secretaria de Segurança Pública para perguntar o que eles têm feito, quais ações de prevenção que eles têm feito para poder, então, colocar mais policiamento nessas ruas. E eles disseram que vão reforçar, pelo menos na última quinta-feira, no caso ontem, eles já reforçaram a segurança. E eles estão, então, nesse momento, aí, reforçando a segurança para poder, então, garantir um pouco mais de tranquilidade a esses moradores. E eles pediram também, Renato, e acho que é importante a gente comunicar isso, para que os moradores, que por mais que seja um assalto com o celular ou aliança, por mais pequeno que seja o objeto roubado ou furtado, que seja feito o boletim de ocorrência. Assim, eles conseguem, então, ter um parâmetro, ter uma noção de onde estão os bairros mais perigosos de São Paulo. Renato e Leia. Ô, Padula, eu já posso me aposentar, viu? Por quê? Porque quando eu conheci você, você falava assim, esse jovem suspeito de ser um assaltante, e agora você fala assim, bandido, com tanta veemência, sabe? Fiquei orgulhoso de você. É porque meu advogado falou que garante a causa, né? Ele falou que você pode chamar que ele segura a causa. Então, agora eu estou mais crítico. Aquele dia que eu fiz o desabafo aqui, ele falou para mim, ah, até que enfim, né? Eu estava até com saudade já de trabalhar para você, mas, graças a Deus, nenhum processo chegou. Fiquei orgulhoso, viu? Já posso me aposentar, viu? Gostei. Não, você está novo ainda. Você está novo. Aposenta agora, não. Agora, Lucas, acho que você falou sobre uma coisa muito interessante, que é o fato das pessoas irem até a delegacia e registrarem um boletim de ocorrência, né? Porque se o cidadão que foi assaltado na rua não fizer isso, não tem como ser tomado medidas protetivas, né? Medidas cabíveis. Aquilo porque é necessário ter todo um trabalho, né? Para que as pessoas desenvolvam, saibam uma quantidade de pessoas, têm uma estimativa baseada no boletim de ocorrência. E se o cidadão é assaltado e ele não vai até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, não tem como saber, né, Renato? Verdade. É importante. Hoje, a maioria da Secretaria de Segurança Pública fornece até a possibilidade de se realizar o boletim online para depois prestar o seu depoimento presencialmente, né? Aqui no estado do Piauí mesmo, Lucas, funciona muito bem isso, tá? A gente teve um grande avanço aqui tecnológico. Então, hoje você consegue prestar um boletim não só por pera de documento, mas também até mesmo de um assalto que venha a ter acontecido com você. E, em posterior, você é convidado a ir à delegacia para prestar o depoimento, mas ali é feito o registro de imediato, né?